Comemoração, loron restauração independência 20 de maio, Tínane, se lê envolve em Mabara, Tamba Timor-Leste, enfrenta a pandemia Covid-19. No tema da celebração Tínane e Danema, a união e a luta conjunta para a vitória de todos se ilhanesan Tínane. A união e a luta conjunta para a vitória de todos se ilhanesan Tínane. A união e a luta conjunta para a vitória de todos se ilhanesan Tínane.